Gata, chique, charme, azade, valentina Joga pro maluqueiro, quer ir Só toma chapa e cansa o juiz Já é sexto todo Tem que fim de semana, transbordo com a potência Gata, e na TxU com JK não cabe Se te ver que na pista, a pista é uma dança Nem fico, ela quer descer, ah, que maravilha Quer sentar para o best-type, quer custar na party Tá com um botão, de amiga linda Que é amiga, que sobe, que os moleque é drag Não é bigode não, puxa a ficha ali pra ver que nóis é rabelão Mais uma manhã eu tô, em outra cidade Com duas botinhas que eu achava que era de pã Com duas lindinhas, senta até de manhã De manhã eu tô, tô com DMD aqui nesse quarto Com duas botinhas que eu achava que era de pã Com duas lindinhas, senta até de manhã Uh, 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 uh Só toma chapa e cansa o juiz Já é Se eu tô te pegui fingindo